Para os meses de novembro e dezembro, o SENAC apresenta a nova grade de cursos e as inscrições já estão abertas. Quem tem mais informações é Marcelo Santos, que é gerente do SENAC de Vitória da Conquista. Marcelo, quais são os cursos que vocês estão oferecendo para o próximo bimestre de 2017? Olha só, nesse bimestre, como a gente tem um mês mais curto, que é o mês de dezembro, nós trabalhamos com cursos de aperfeiçoamento, cursos sócio-profissionais, cursos de 20 horas no máximo e temos cursos em vários segmentos. Eu destacaria o segmento de gastronomia, com cursos na área de confeitaria e de gastronomia também e os cursos na área de gestão. Nós trabalhamos com cursos para pequenos empresários, para pessoas que trabalham com vendas, para pessoas que trabalham na área de gestão e comércio na qualificação. Então, temos uma oferta de cursos sensacional para esse bimestre, novembro e dezembro. E quais são as modalidades dos cursos que estão oferecidos pelo SENAC? Bom, nós trabalhamos com segmento de gestão, comércio, gastronomia, confeitaria, turismo, beleza, moda, informática e idiomas. Tomara que eu não tenha esquecido nenhum. São muitos segmentos que a gente trabalha. A gente trabalha com várias vertentes, praticamente atende a população inteira. O papel do SENAC é formar para o mercado de trabalho, mas também formar para o empreendedorismo. A gente tem alguns exemplos aqui. O banco de oportunidades, que está aqui do nosso lado, ele encaminha os nossos egressos. As pessoas que estudam aqui no SENAC, elas são encaminhadas ao mercado de trabalho. Só para você ter uma ideia, apesar do momento de crise que a gente está vivendo no país, nós temos aproximadamente 30 vagas ociosas no mercado de trabalho. E o banco de oportunidades, que a gente chama de BOP, está encaminhando as pessoas que estão estudando ou já estudaram aqui, porque eles fazem parte desse banco de dados aqui. E como é o processo de inscrição? É através de um site? As pessoas devem vir aqui até o SENAC? O site, você tem as informações de quais são os cursos que nós temos, qual é a oferta que nós temos. Nós temos também o telefone 3429-2300, que a gente pode dar maiores informações também. As inscrições são feitas aqui. Trazer comprovante de residência, CPF, RG, o básico, comprovante de residência, CPF, RG, e o comprovante de escolaridade, a depender de que curso você vai fazer. Mas no site já indica qual é o pré-requisito mínimo para se poder matricular. Repete para a gente, então, qual o telefone que o pessoal pode entrar em contato para tirar dúvidas. Telefone 3429-2300, site www.ba.senac.br Marcelo, muito obrigada pelas informações. Obrigado a você. Andréia Giovanni para o ESB Notícias.